O próximo vídeo é o meu canal de Minecraft, Travertat com Panic. Rápido, eu vou colocar aqui no Google, ou se não é como 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 se não. Eu vou colocar suscrita em um tubo ekeep de novo para o público e depois, eu vou colocar TV para o público. Muitos Ariadne decidem ir a na vida, mas em habla de ningún estado. Chitahá Isso aqui vem aqui e isso aqui é um negócio Estão chegando com você a volta Quase 20 litros e dá de... ...50 mil reais Vem aqui e depois de sair Vem lá e depois de sair Então, vim lá depois Então vocês vão, vocês podem comprar Não, porque dentro das cílias Você, vai ver o que vai fazer? Aqui é um prazer Essa aqui é um prazer Aí sim, o segundo uma coisa Uma coisa que eu acho O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Agora no meu dinheiro, agora não me acabei de ir embora, não me acabei de ir embora, E agora, eu não me acabei de ir embora, Agora se a gente consegue não existe mas Вы é é A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.